Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Garrafinha aí do lado vai ficar bem engraçado e vamos para a nossa aula. Vamos lá? Aula 94, 17 de junho, quinta-feira, área de linguagem com tema de análise linguística, um tema que já está bastante conhecido da gente. O nosso calendário de junho de 2021, data 17, a hora do fundo. Eu trouxe um ponto especial para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá? Oh, Baobá! Há muitos e muitos anos atrás, Tanto tempo que ninguém consegue sequer lembrar quando os deuses fizeram o mundo. Eles começaram pelo mar, em seguida fizeram a terra, as montanhas e as planícies. Certo dia, eles criaram uma árvore que podia falar e a chamaram de Baobá. Sozinho no solo, o Baobá não estava feliz. Que calor, ele reclamava, que sede, ele lamentava, que solidão, ele churava. Mas os deuses ignoraram as reclamações do Baobá e continuaram fazendo o mundo. Eles fizeram então palmeiras bem altas. Não é justo, queixou-se o Baobá, porque só eu sou tão baixinho. Eu quero ser grande. Os deuses continuaram ignorando todo aquele barulho e fizeram outras árvores. Estas com flores lindíssimas. Por que só eu não tenho flores assim? Baobá se pôs mais uma vez a reclamar. Os deuses precisavam de silêncio para trabalhar e já estão perdendo a paciência com a reclamoura na árvore. Por favor, precisamos de paz para criar o mundo, disseram. Você não vê que temos muito trabalho pela frente? E os deuses então criaram árvores carregadas de frutos saborosos e coloridos. E aí, por que eu não tenho frutos assim? Eu também quero ter os deuses, reclamou. Agora já chega, gritaram os deuses. Pare de reclamar, precisamos trabalhar. Mas não é justo, choramingou o Baobá. Precisamos de silêncio para criar o mundo, insistiram os deuses. Mas a árvore ainda choramingava, xingava e reclamava. Foi então que os deuses arrancaram o Baobá do sol e viraram de ponta cabeça. E enfiraram seus galhos e folha no chão, cobrindo até a boca. Somente o tronco e as raízes ficaram de folha. E é assim que as árvores do Baobá ainda crescem hoje em dia. Agora, você já sabe o porquê. E aí, gostarão do vídeo? O exército Baobá foi criado especialmente para aquele lugar. E dizia reclamando de tudo. Você também tem o costume de reclamar de tudo? Por isso que a Pró trouxe esse ponto a ficando. O Baobá. Eu amei conhecer esse ponto. E quis compartilhar com vocês. Para a gente aprender que nem toda reclamação, que nem toda hora. A gente fica assim, ó. A gente vai ficar que nem o Baobá. Depois vai ficar ao contrário. Virada de perna para cima, com a cabeça para baixo. Olha que coisa estranha. Então, vamos aproveitar tudo o que tem ao nosso redor. Inclusive, vou aprendizado com o conto do Baobá. Esse conto africano é porque ele veio do continente africano. E é formado por 54 países. Todos os cadastinhos coloridos que você está vendo são países africanos. E você pode ver que tem uns bem pequenininhos. Que tem um som bem grande. Pois é, os países africanos, eles têm o costume de tradição é diferente. Mas, todo o povo africano contribui para toda a humanidade com muitas coisas. Um homem muito conhecido chamado Neuska Mangor, ele diz que a maior arma que a humanidade tem é a educação. A tropa separou alguns nomes de países lá da água. Angola, Argélia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné. A tropa colocou três porque tem três Guiné. Madagascar, que é aquela ilha que está ali separadinha dentro da água, na parte azul. Nigéria, Togo e Ngan. De todos os 54 países, eu escolhi eles. Eles têm algo em comum. Olha aí para os nomes. Agora são as palavras. Olha para todas essas palavras e diz para mim o que essas palavras têm em comum. Vamos lá? Tic-tac, 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 tic-tac. Descobriu? Pois é. Ele tem a letra G na sua escrita. É. Angola, Angélia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Madagascar, Nigéria, Togo e Uganda. Olha. Pois é. Entendeu por que que nós vamos trabalhar com análise linguística? E esses nomes, nós vamos trabalhar a letra desse bicho. Que bicho é esse? Qual é o nome disso? O que é isso? O que é isso? Quem é essa? Ai, eu amo. Isso. Muito bem. Todos esses desenhos que eu coloquei para você, eles conectam com a letra G. Galinha, gelatina, girafa, goiaba. E qual foi a última? Gude. Não era mão, não. Era gude. Pois é. Agora, para o que é que você faça? Os tributos. Quero que você sente aí direitinho. Já tomou. A gente vai falar essa sílaba. Nós falamos as palavras. As famílias das sílabas, que é consoante com a vogal, às vezes tem uma consoante e ela muda de som. Lembra da aula passada, da letra C? Pois é. Galinha, gelatina, girafa, goiaba, gude. Todos estão escritos com a letra G. Mas, o som e a pronúncia ficou diferente. Olha só. Leia essa palavrinha aí para mim. Vamos lá? Gato, garrafa, gato, garrafa, gaivota, gasolina, goiaba, bola. Agora, esse aqui é o da roupa, ó. Goma, gorila, gota, gula, gustavo, guri. E, nessas palavras, as sílabas tiveram um som de gê, 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 l, g, a, gá. Essas sílabas, ga, go, e gu, é o som produzido quando a letra G está ao lado, Abraçadinha, de A, O e U. A regra bem parecida com a da letra C. Vamos para os próximos slides. Olha só. Geladeira, gelado, gelo, gerusa, gesso, gigante, gilete, ginásio, girando, regina. Nessas palavras, a letra G teve o som e a pronúncia da letra J, janela. Todas as vezes em que a letra G estiver abraçadinha da letra E e da letra I, o som e a pronúncia será da letra J. Você conhece esses objetos? Esse objeto aqui, esse bichinho. Vamos lá? Aqui eu tenho um caranguejo e um guindaste. Vamos falar? Caranguejo e guindaste. A mesma coisa com a regrinha da aula anterior. Nós tivemos cá, co, cu, qué e qui. Com que, ué e que, ui. Na aula de hoje, nós vamos ter ga, go, bu, gué, gui. Com que, ué e gué, gui. Nessas sílabas, a letra U não vai ser pronunciada. Gué, gui, gui, caranguejo, pogueira, foguete, jegue, águia, guitarra, laguinho, sagui. A letra G, aqui, tem esse som. Porque nós não ouvimos e não percebemos que falamos a letra U. Então, nessa aqui, onde o som do U está mudo, o som do G é de G mesmo. Angu, agogô, bagunça, camundongo, dengo, mandinga, miçanga, tanga. Essas são palavras de origem africana. Palavras de origem africana utilizadas no nosso dia a dia e que nós conhecemos muito bem. Todas elas são escritas com a letra G e a pronúncia é de G mesmo. A regrinha, o G seguido de I e de E, fica com som de J, como em Jerusa e em Regina. Para ficar o G com som de G, é preciso colocar a letra U antes do E e do I, como no nome Guerra e Guilherme. Guilherme, separação de palavras. Nas nossas primeiras aulas desses percursos aqui pelo YouTube, nós aprendemos que as palavras que formam a epílaba precisam de um espaço entre uma palavra e a outra. Hoje nós vamos rever esse assunto. A tropa colocou as palavras todas as imagens e agora nós vamos espacar, colocar um espaço entre as palavras. Guilherme toca a guitarra. A tropa falou apressada. Por quê? Porque está sempre um espaço para a tropa falar e para você falar com um jeito bom de ser entendido. Nós precisamos colocar um espaço. Guilherme toca a guitarra. Vamos ver? A outra frase. O gorila é um animal africano. O gorila é um animal africano. Qual o jeito que é melhor da gente ler e entender? O que está todo junto ou o que tem um espaço? Na hora de você escrever as suas atividades, tenha esse cuidado de colocar um espaço pequeno entre uma palavra e a outra. E agora a separação de sílabas. Que é só você ecrã. Vamos pegar essas palavras de herança africana utilizadas no dia a dia e vamos separá-las. Mas primeiro vamos ter que falar ela pausadamente e utilizar os dedinhos no queixo para auxiliar na separação. Vamos lá? Vamos lá? Agogo. 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 Quantos pedacinhos? Isso. Ango. Ango. Bagunça. Bagunça. Ango. 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 É tão fácil quando a gente usa os dedinhos no queixo, né? Para preparar as sílabas. Bate certinho a quantidade de dedos e a quantidade de sílabas ali. Nessa atividade, nós vamos completar as palavras com a letra G para ficar com o som e a pronúncia de G mesmo. Vamos lá? Como aqui? Gato. 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 Então, você vai ter que completar as palavrinhas com Gá, Gó ou Gu. Garrafa. Próxima palavra. Gaivota. Isso aí. Nome de uma fruta. Goiaba. Um animal africano. Gorila. Goma. Gustavo. E bolinha de Gude. A letra G ao lado das hogares. A, O e U na questão de D. Gato. Goiaba. Gude. Pronto. Agora, você vai observar essa imagem e vai aí no bate-papo escrever o nome delas para mim, tá bom? Enquanto isso, você escreve aí. Nós vamos escrever aqui. A primeira imagem é o quê? Hum... Gelo. Gelo. E o nome do Gelo tem o quê? Qual o nome dessa flor? Gira-sol. E o nome desse bichinho aqui embaixo? Girafa. E esse que segura a lâmpada? Isso. Qual o nome daquilo que sai da lâmpada quando a gente esfrega a lâmpada? Hum... Gênio. Isso mesmo. Nessas palavras, o G teve som de G ou de J? Isso. Porque a regrinha é que a letra G antes de E e de I vai ter o som e a pronúncia da letra J. Pronto. Agora a gente vai completar com os sílabas e formar o nome da palavra. O primeiro desenho é o desenho de quê? Não é disco voador. Não é disco voador. Qual é o nome disso? Como agora? Poguete. O Poguete. Teve som de U? Não. Quando a letra U, fica antes da letra E, a letra G vai ter som de G, um canopogu. Então, ó, foguete. Que instrumento musical é esse aí? Não é um violão. Não, não é um violão. É uma guitarra. Isso aí, uma guitarra. Ó, o gui, a mesma coisa do guê de foguete. Bom, agora que você entendeu mais uma regrinha de análise linguística, escreva certinho e pensando muito bem na hora de eu encerrar os itens antes de ir por casa. Pra não escrever mais com a letrinha, é claro, ó. Um beijo pra você e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho